Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou Herivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade tratarei do texto de Mateus capítulo 28, no versículo 20. É um texto bem utilizado pela tradição para buscar refutar o preterismo completo, não é verdade? Vamos ler o texto, mas vamos fazer diferente, vamos fazer a leitura a partir do versículo 18, para que a gente possa entender melhor o que o Senhor Jesus quis tratar nessa questão. E diz a palavra, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, observe que se eu fizer apenas a leitura do versículo 20, como é comum sermos questionados, O texto fala, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dá realmente uma impressão que o Senhor Jesus estivesse falando para nós cristãos do século 21 sobre um suposto fim do planeta Terra. Pois, segundo a tradição religiosa, ensina que quando o Senhor Jesus voltar, o planeta Terra será completamente destruído e todos os filhos de Deus estarão para sempre com o Senhor. É por isso que, para muitos, a pregação do Evangelho até hoje visa esse fim que vai acontecer um dia. Nesse sentido, eles nos censuram, dizendo que se Jesus já veio em 70, então Jesus não está mais conosco, nós, preteristas, que defendemos uma escatologia já realizada, porque ele disse que estaria convosco até a consumação do século. Acontece que essa interpretação, defendida pelos futuristas, é uma verdadeira faca de dos gumes. Pois, se eles usam Mateus capítulo 28, no versículo 20, para atacar nós, preteristas completos, dizendo que Jesus não está mais conosco, porque ele veio em 70, uma vez que defendemos isso, Então, não poderia estar também com eles, se fosse real a vinda do Senhor Jesus para destruir o planeta Terra, na verdade, porque se for até a consumação do século, chegará o momento em que Jesus não estará mais com eles também. Observe, como Jesus poderia ser, nesse caso, rei pelos séculos dos séculos, se ele estaria conosco até o fim do mundo, até um suposto fim do planeta Terra? Não tem sentido. Como poderíamos entender passagens importantes ao respeito do reino messiânico, como Efésios 3, 21, Salmo 72, 5, e até mesmo Apocalipse capítulo 21, no versículo 22? A crença futurista, na verdade, desvalida totalmente o reinado messiânico do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles nem mesmo notam isso. É incrível! Então, tem muita coisa errada na identificação da consumação do século apresentada aí em Mateus capítulo 28, no versículo 20. A frase consumação dos séculos aparece cinco vezes aqui no Novo Testamento. Para o quê? Para se referir ao fim da era judaica, instituída por Moisés, o período da antiga aliança, a antiga dispensação com seus cerimoniais, ordenanças, abluções e sacrifícios. Esse é o fim da Bíblia, que infelizmente a tradição religiosa institucionalizou crenças que afirmam que o Senhor Jesus, um dia, vai ter que vir nas nuvens do céu, justamente para destruir o planeta Terra. Isso não foi ensinado por Jesus, nem na lei e nem nos profetas. Esse fim, de fato, foi em 70, com a queda de Jerusalém. Todo o sermão escatológico de Mateus capítulo 24, 25, é todo feito em resposta à pergunta dos discípulos, justamente sobre o quê? A consumação dos séculos, registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Vem discorrendo todo o capítulo, respondendo a eles quanto a esse fim, o período da antiga aliança com seus cerimoniais, ordenanças, abluções, sacrifícios, que estavam completamente atrelados ao templo. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o sermão escatológico de Mateus 24 é totalmente falando da destruição do templo e não do fim do mundo, do planeta Terra. Essa é a realidade que, infelizmente, muitos não querem aceitar. Então, a questão essencial desse texto de Mateus 28, 20, é entender o porquê que o Senhor Jesus disse que deixaria de estar presente com os seus discípulos depois do fim, depois da consumação do século, porque ele disse que estaria com eles até a consumação do século. Não é verdade? Esse é o ponto. Independente que o fim tenha sido em 70, ou será, conforme a tradição ensina, o fim do planeta Terra, Jesus deixaria de permanecer presente. Esse é o ponto que nós temos que frisar agora e entender essa questão. Vamos refletir. Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, o Senhor Jesus está falando diretamente com quem? Com os seus discípulos, os onze apóstolos. Pois, na ocasião, Judas já tinha se suicidado. O versículo 16 de Mateus 28 atesta muito bem isso. Era Jesus falando com os onze apóstolos. Quando fazemos a leitura de Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, com mais atenção, percebemos claramente que era o Senhor Jesus falando justamente com eles, com esses onze apóstolos na ocasião. Olha só, o texto é claro. Você vem lendo o texto e ele diz o quê? Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falou-lhes, se referindo a quem? Os onze apóstolos. Ele continua falando e diz o texto, E de, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Jesus falando com quem? Com os onze apóstolos. Continuando ele, falando no discurso, e diz o quê? O texto, e eis que estou convosco com quem? Com os onze apóstolos. Isso só pode nos levar a uma direção. Qual? Ao ministério dos apóstolos. A era apostólica tem tudo a ver com essa questão agora da nossa análise. Vamos agora dar um zoom em Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, para entender como esses onze apóstolos atuavam até o fim que viria e que veio em 70 com a queda de Jerusalém. E assim a gente poder entender o porquê que o Senhor Jesus disse que estaria com eles até a consumação do século. Esse é o ponto crucial agora da nossa reflexão. Marcos capítulo 16, no versículo 14 ao 20, que diz assim, presta bem atenção a esses versos. Lembrando que é o mesmo momento que registra Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20. Diz assim o texto, Finalmente apareceu Jesus aos onze, olha só, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, o Senhor dizendo a eles, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Esses pelearão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os onze apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de que? De sinais que se seguiam. Olha só. Entendeu agora? Que coisa impressionante que a gente encontra aqui nesse texto. O texto diz que o Senhor cooperava com o ministério apostólico, com os seus apóstolos, confirmando o que? A palavra por meio dos sinais. Perceberam bem essa questão? Isso é muito importante. Esse era o sentido pelo qual o Senhor estava com eles até a consumação dos séculos. Pois, esse é o ponto principal da nossa análise aqui. Tem muita gente se intitulando apóstolo por aí, mas se tomar veneno, for picado por uma serpente, cai duro no chão, não é verdade? Não tem nada a ver com os apóstolos do tempo de Cristo. Esses daí são falsos apóstolos. Impor as mãos para curar enfermos, muito menos. Se isso fosse verdade, não precisaríamos nem de vacina, porque eles estariam aí curando o povo, não é verdade? Pois é. Por que não estão? Porque eles são falsos apóstolos. Essa é a realidade. Então, o ponto principal do nosso texto aqui, de Mateus capítulo 28, no versículo 20, não é sobre os cristãos seguirem evangelizando até o fim, meu irmão, minha irmã. Não é sobre isso que o texto está falando, mas sobre a autoridade dada aos seus apóstolos. Quando o Senhor Jesus disse que estaria com eles até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus disse que estaria confirmando sua palavra através dos sinais até o fim da era, ou seja, até o fim da dispensação mosaica. É isso que o texto está se referindo ali. Foi assim em todo o período apostólico registrado em Atos dos Apóstolos. Se você é um bom leitor das Escrituras, percebe isso muito bem. Essa, meu irmão, minha irmã, é a única interpretação plausível de Mateus capítulo 28, no versículo 20, onde respeita o tempo da consumação do século realmente ter sido em 70, porque ali foi destruído o templo, sem que ele tenha nos deixado. Essa é uma interpretação segura que estamos fazendo consoante a questão. Ao mesmo tempo, eliminamos completamente essa interpretação equivocada da tradição, que se refere a nós, cristãos do século XXI, que tenhamos que estar evangelizando até um suposto fim, que seja do planeta Terra. E quando Jesus voltar, como é que fica então nós, cristãos? Porque ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Pergunta aí ao seu amigo futurista. Quando eles usarem Mateus capítulo 28, no versículo 20, contra você, que é um preterista completo, se esse for o caso, agora você já sabe como se defender à luz das Escrituras. Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que tenha lhe sido útil. Se foi, não se esqueça de registrar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais de amigos e faça aquilo que você faz muito bem utilizando a aba de comentários, deixando ali o teu feedback sobre o assunto aqui exposto. Fico no aguardo e, como sempre, responderei a todos. Gratidão pela tua participação. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz!